Foram enterrados os corpos das quatro vítimas do soterramento na obra de um supermercado em Belo Horizonte. O repórter Rangel Faúla acompanhou a emoção das famílias durante a despedida de mortes que aconteceram de forma tão trágica. Vamos ver. Os familiares de Zacarias Evangelista Fonseca chegaram neste ônibus ao Cemitério da Paz, na região noroeste da capital. O operário tinha 59 anos. Ele é uma das quatro vítimas que morreram soterradas em uma obra de um supermercado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. As vítimas faziam manutenção de uma estrutura de contenção que estaria trincada. A tecnologia da nossa engenharia civil, ela se avançou muito para acontecer isso em pleno século XXI. Eu não acredito que isso pode continuar ocorrendo com trabalhadores como meu irmão. Outros dois operários vítimas do acidente também foram enterrados no Cemitério da Paz. Roberto Mauro da Silva, de 55 anos, e Rafael Pereira Barbosa, de 35. A tia dele estava muito emocionada. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Aquela terra ali, assim, cobrindo ela e ele, sem força para sair dali, foi muito triste. É muito triste. O corpo da engenheira Juliana Veloso, de 30 anos, foi enterrado nesta tarde, no Cemitério Bosque da Esperança, em BH. Olha, a gente acompanhou desde os primeiros minutos...